Bom, minha gente, nós somos aqui da Sementes da Nova Era, estamos no projeto Sementes de Luz e a gente vem trazer aqui algumas informações que esse pessoal de outros órbitos vem nos passar, esses amigos assim tão amáveis, tão confiáveis, vem nos trazer informações belíssimas, né, que confortam o nosso coração e nos dão um alento, né, informações difíceis de a gente receber, mas informações valiosas, né, nós estamos falando da força de recomeçar na parte 4, nesta viagem transformadora que o planeta Terra está agora caminhando, as nações, as nações de bem, elas resistirão a todos os abalos e a todos esses desafios que estão por vir, né, esses desafios e abalos transformadores, isto porque serão, vamos dizer, as nações acolhedoras, né, essas nações acolhedoras são aquelas nações que possuem muito amor, que possuem boa vontade, não dando valor a preconceito e nem a credos, nem a religião, né, é, e são aquelas nações que não ligam para os conflitos externos, sabe, serão, vocês vão, vão ver que serão povos que darão abrigo, comida, água, para aqueles que necessitam, minha gente, devido a tantos acontecimentos nesses 40 anos que vão ocorrer, é, nesse caminho de 40 anos, minha gente, muitas ações de paz, de amor, começarão a acontecer, pois, pois os seres começarão a aprender o verdadeiro valor da vida, sabe, aquela verdade interior e profunda da alma da criação, minha gente, olha, será tanta dor, tanta dor, tanta miséria, que todos aqueles que um dia foram imensamente ricos, de conforto, aprenderão que, aprenderão a dar valor ao que realmente é valoroso, a gente pode garantir para vocês que serão momentos tristes, mas de uma linda lição de amor, as nações, que sempre foram desprezadas, ignoradas de suas necessidades, terão a oportunidade de se reerguerem para o natural da vida, verdade, elas terão a oportunidade de ter dignidade, pão na mesa, saúde, para o trabalho, alegria, para contribuir com o seu melhor, enfim, vocês vão perceber que, nesses 40 anos, muitas oportunidades, as pessoas vão ter de perdoar, e vão poder aprender a amar, e nesse contexto, que a era de regeneração é tão importante para nós, do planeta Terra, é nesse contexto que, se você for perceber, hoje, a gente vive em um mundo tão material, não nos damos valor, temos ainda aquela coisa de desigualdade, não nos respeitamos, e como o mundo de regeneração vem na Terra, para atribuir exatamente a igualdade, a alegria, o desenvolvimento para todos, todos, todos vão poder se desenvolver, sabe, um novo começo, um mundo realmente devastado, por ilusões do ego, sem rumo, e cada vez mais perdido no materialismo, agora, nós vamos renascer, com força divina, do amor, com a boa vontade, dos orbes vizinhos, nós vamos sair dessa ilusão da religião, do credo, nós vamos perceber a verdade, nós temos irmãos maravilhosos de outros orbes, que sempre estiveram junto de nós, mas por que eles não vieram, por que eles não tinham permissão, nós não estávamos prontos, eles iam nos chocar, e quem tivesse contato, iria se sentir o rei da cocada preta, e não é nada disso, são esses nossos vizinhos, que com tanta dedicação, está olhando aqui para nós, o povo terreno, e está fazendo o melhor, que eles podem, para que a gente desperte, e a gente se torne, realmente aqui na Terra, um planeta de luz, como eles dizem, mais humano, mais amoroso, e eles, com a ajuda, das pessoas de boa vontade, todos esses espíritos maravilhosos, vão conseguir, eles estão nos levando, com todas essas orientações, para uma energia do bem, para que a gente sinta paz, e que a gente fique, realmente feliz, esses irmãos, são companheiros, nossos de galáxias, cumprindo, um papel maravilhoso, ou seja, com foco no bem, e o foco na humanidade, todos somos, filhos, do pai maior, e olha, eles dizem, que nós merecemos viver, com amor, com dignidade, nessa trajetória, que a gente compete, cumprir, como seres, em evolução, que nós estamos, e eles nos dizem, que é, que essa, essa energia divina, do amor do pai, adentre, cada vez mais, todos nós, nos conduzindo, minha gente, ao, ao nosso recomeçar, e ao nosso, restabelecer, no mundo, e no universo, que eles também fazem parte, que a gente possa orar, por tudo isso, que vai acontecer, que já está acontecendo, que nós possamos, perceber, que a gente, no bem, junto, é mais forte, esse povo de Órion, povo de Sírios, de Júpiter, eles agradecem, imensamente, por essa colaboração, eu vou ficando por aqui, tchau, meu gente, namastê, tchau.